Aleluia Ainda não é o fim, não é o fim, não, não é o fim. Deus mandou eu te dizer agora, Ele responde o crente que chega e chora. Ele bradou o céu e ordenou hoje aqui a sua vitória. Você tem andado cabisbaixo, Feito palmeira em meio ao ver me amar. É que às vezes o vento sobra forte. Parece que a gente está bem entregue a sorte. Não se esqueça que o teu Deus jamais te esqueceu. Hoje é com você e amanhã sou eu, A vida de um cristão também tem provações. Hoje o teu Deus te prova, Ora, chora e não reclama. Depois Deus te aprova, A este Deus que ama. E hoje dá vitória, E a quem por ele vou amar. Aleluia Aleluia Lembrou-se Deus de nós Lembrou-se Deus de nós Deus Deus não esqueceu de você, Chegou a hora de Deus agir. Você tem andado cabisbaixo, Chegou a hora de Deus, Chegou a hora de Deus, Chegou a hora de Deus, Chegou a hora de Deus. Meu Deus Deus não esqueceu de você, Chegou a hora de Deus, Chegou a hora de Deus, Chegou a hora de Deus, Chegou a hora de Deus. Vida de um instante, também tem provações. Hoje o teu Deus te prova, ora, chore e não reclama. Depois Deus te aprova, este Deus te ama. E hoje dá vitória, e a quem por ele clama. Aleluia, hoje dá vitória, e a quem por ele clama. Aleluia, hoje dá vitória, e a quem por ele clama. Aleluia, hoje dá vitória, e a quem por ele clama. Se tudo está confuso em sua vida, e você não tem mais forças pra orar. Faça como fizeram Paulo e Silas, que mesmo que custasse suas vidas, louvaram o Senhor até o chão tremer. Se você louvar, as muralhas irão ao chão. Não importa sua luta, o poder está em suas mãos. Você não é obra do acaso, com o sangue de Jesus você foi comprado. Você é descendência de Abraão. Ele é o Deus que atende ao seu clamor, ele é o poder do santo que ressuscitou. A resplandecente estrela da manhã, geração de Davi. Em nome de Jesus, se lhe pede agora, receba do Senhor a unção de vitória. Coloque sua fé em ação, e segure firme nas mãos do Senhor. Se você louvar, as muralhas irão ao chão. Não importa sua luta, o poder está em suas mãos. Você não é obra do acaso, com o sangue de Jesus você foi comprado. Você é descendência de Abraão. Ele é o Deus que atende ao seu clamor, ele é o cordeiro santo que ressuscitou. A resplandecente estrela da manhã, geração de Davi. Em nome de Jesus, se lhe pede agora, receba do Senhor a unção de vitória. Coloque sua fé em ação, e segure firme nas mãos do Senhor. Toda minha adoração, quero te ofertar. Quero te dizer em oração, que vou sempre te louvar, de todo o meu coração. Coração Ele é o Deus que atende ao seu clamor, ele é o poder, o santo que ressuscitou. A resplandecente estrela da manhã, geração de Davi. Em nome de Jesus, se lhe pede agora, receba do Senhor a unção de vitória. Coloque sua fé em ação, coloque sua fé em ação, e segure firme nas mãos do Senhor. Jesus Ele é o Deus que atende ao seu clamor, ele é o poder, o santo que ressuscitou. Jesus Entregue a sua vida, ele confie nele, tudo mais ele fará. Em nome de Jesus, se lhe pede agora, receba do Senhor a unção de vitória. Coloque sua fé em ação, e segure firme nas mãos do Senhor. Jesus Por muito tempo eu tive que lidar com a desconfiança, não acreditaram nas promessas que o Senhor havia feito pra mim. Me apontaram o dedo e me disseram, você não vai conseguir, eu vou pagar pra ver. Você Desistir Quando eu pensei que não havia mais jeito pra mim, Deus estava ali. Meu filho, eu tô contigo na peleja, o que eu prometi eu vou cumprir. E se o mar está na frente, ele abre pra mim. Se a muralha é muito grande, ele faz cair. Porque ele tem, ele tem, ele tem todo o poder. Se a tempestade é longa, logo vai passar. Se as ondas se agitam, ele acalma o mar. Porque ele tem, ele tem todo o poder. Por muito tempo eu tive que lidar com a desconfiança, não acreditaram nas promessas que o Senhor havia feito pra mim. Me apontaram o dedo e me disseram, você não vai conseguir, eu vou pagar pra ver. Se a muralha é muito grande, você não vai conseguir, eu vou pagar pra ver. Se a tempestade é longa, logo vai passar. Se as ondas se agitam, ele acalma o mar. Porque ele tem, ele tem todo o poder. Se o mar está na frente, ele abre pra mim. Se a muralha é muito grande, ele faz cair. Porque ele tem, ele tem todo o poder. Se a tempestade é longa, logo vai passar. Se as ondas se agitam, ele acalma o mar. Porque ele tem, ele tem todo o poder. Me falaram de um lugar. De um lugar muito distante, daqui. Me falaram de um lugar. Onde o reino está, onde o reino dos reis está. A reina, onde o todo poderoso está. A reina, onde o reino dos reis está, onde o reino dos reis está, onde o reino dos reis está. O reino dos reino dos reis está, onde o reino dos reis está. Cantar quando eu passar os portões celestiais Com os anjos Para sempre estarei bem juntinho Bem ao lado do meu rei Cantando um hino Em adoração, em louvor Sempre, sempre e nunca mais voltar Em adoração, em louvor Sempre, sempre e nunca mais voltar Hoje eu sei que esse lugar Não se pode comparar Comparar Pois riqueza é o que não falta E coroa até teremos Ali Cantaremos com os anjos Voaremos com o arcanjo Onde livre viveremos E pra sempre então diremos Santo, santo, eu irei Cantar Cantar quando eu passar os portões celestiais Com os anjos Para sempre estarei Bem juntinho Bem ao lado Do meu rei Cantando um hino Cantando um hino Cantando um hino E depois E nunca mais voltar Aleluia, aleluia, aleluia Pela manhã eu acordo bem cedinho Pego a Bíblia e também o violão No horizonte o sol vem despontando E os pássaros cantando, fazendo festa no meu sertão É domingo, dia de adoração E eu pelo caminho cantarolando uma canção Quando da igreja vou me aproximando Ouço um grande barulho de glória a Deus Que linda um são Igreja simples, chão batido, caso humilde Mas ali nunca faltava o amor e a comunhão Hoje tudo está tão diferente Já não é como antigamente Que saudade dos irmãos Casinha velha e estrutura de madeira Cobertura de espeira Feita de barra e capim Pode ter algo mais bonito neste mundo Hoje tem um amor profundo E jamais vou te esquecer Cassinha velha que já foi apedrejada Tu és minha igreja amada Onde Cristo me salvou Cassinha velha Sem calçada, sem varanda Cassinha humilde Só saudades que restou Casinha velha e estrutura de madeira Cobertura de esteira Feita de barra e capim Pode ter algo mais bonito neste mundo Por ti tem um amor profundo E jamais vou te esquecer Cassinha velha que já foi apedrejada Tu és minha igreja amada Onde Cristo me salvou Cassinha velha Sem calçada, sem varanda Cassinha humilde Só saudades que restou Cassinha velha Sem calçada, sem varanda Cassinha humilde Só saudades que restou Só saudades que restou Para te adorar Senhor Te dar o meu louvor Quero me prostrar Vou me derramar Aos teus pés Senhor O meu vaso de alabastro Quero lhe oferecer Me humilha Me humilha aos teus pés Porque santo tu és Em meu louvor receber Sou pequeno e tão falho Não mereço teu amor Mas eu sei que mesmo assim O Senhor cuida de mim Um tão pobre pecado Purifica as minhas vestes Com seu sangue remido Com seu sangue remido Com seu sangue remido Me ajude a ser fiel Eu quero chegar no céu E te abraçar Senhor Pra te adorar Senhor Te dar o meu louvor Te dar o meu louvor Quero me prostrar Vou me derramar Aos teus pés Senhor Aos teus pés Senhor O meu vaso de alabastro Quero lhe oferecer Me humilha aos teus pés Porque santo tu és Vem meu louvor receber Sou pequeno e tão falho Sou pequeno e tão falho Não mereço teu amor Teu amor Mas eu sei que mesmo assim O Senhor cuida de mim Um tão pobre pecado Purifica as minhas vestes Com seu sangue remido Me ajude a ser fiel Eu quero chegar no céu E te abraçar Senhor Pra te adorar Senhor Pra te adorar Te dar o meu louvor O meu louvor Quero me prostrar Vou me derramar Aos teus pés Senhor Aos teus pés Senhor Aos teus pés Senhor Aos teus pés Senhor O meu vaso de alabastro Quero lhe oferecer Me humilha Me humilha aos teus pés Porque santo tu és Vem meu louvor receber Meu louvor receber Porque tu és santo, santo Pra te adorar Senhor Pra te adorar Senhor De todo meu coração Te dar o meu louvor Pois tu és digno Quero me prostrar Quero me prostrar Senhor E derramar Aos teus pés Senhor Aos teus pés Senhor O meu vaso de alabastro Recebe Quero lhe oferecer Quero lhe oferecer Me humilha aos teus pés Senhor Eu me humilha aos teus pés Senhor Eu me humilha aos teus pés Senhor Porque santo tu és Vem meu louvor receber Seus pés Senhor É a paz Senhor É o meu soros Bem distante eu te vi, parado à beira do caminho Cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho Coração batendo angustiado em seu peito Você vive maus momentos É todo dia a mesma coisa e você se cansou De tanto sofrimento Mas eu declaro que chegou a hora Que Deus vai tirar você desse vento Se a cura do inimigo contra ti se levantar Ele ordena anjos poderosos para te guardar Foi ungido, foi remido e separado pra vencer E se reinar com ele Deus vai na frente garantindo a vitória para os filhos seus Quebrando as correntes, sujeitando os inimigos porque ele é Deus Vai sair a guarda rocha Com este Deus não há quem possa Não há como nosso Deus Lá no Egito Lá no Egito trouxe as tragas e humilhou O tal de Faraó Exaltou a Israel E fez saber que aquele povo não estava só Faz amor Faz a morte vir a vida Pra tudo tem uma saída Não há Deus como esse Deus Ele é Deus Ele é Deus verdadeiro Ele te amou primeiro Te levanta desse chão Elohim 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 El Shaddai Adonai Adore o nome dele Faz amor te vir a vida Já tudo tem uma saída Faz em ti um campeão Bem distante eu te vi Parado à beira do caminho Cabisbaixo e sem direção Se sentindo tão sozinho Coração batendo angustiado em seu peito Você vive maus momentos É todo dia a mesma coisa e você se cansou De tanto sofrimento Mas eu declaro que chegou a hora Que Deus vai tirar Você desse vento Se a fúria do inimigo contra ti se levantar Ele ordena anjos poderosos para te guardar Foi ungido, foi remido e separado pra vencer E reinar com ele Deus vai na frente garantindo a vitória para os filhos seus Quebrando as correntes sujeitando os inimigos porque ele é Deus Vai sair a guarda rocha Com este Deus não há quem possa Não há como o nosso Deus Lá no Egito trouxe as vagas e humilhou O tal de Faraó Exaltou a Israel E fez saber que aquele povo não estava só Mas a morte vira vida Já tudo tem uma saída Não há Deus como este Deus Elohim El Shaddai Adonai Adore o nome dele Adore o nome dele Ele é Deus verdadeiro Ele te amou primeiro Te levanta desse chão Elohim El Shaddai Adonai Adore o nome dele Adore o nome dele Faz a morte vira vida Pra tudo tem uma saída Faz em ti um campeão Faz em ti um campeão Não posso conviver com tantas incertezas Que tem assolado o meu coração No momento certo as promessas vão se cumprir Mesmo que as circunstâncias digam não Não posso me esquecer que quem me prometeu foi Deus Por isso eu não vou temer E se a luta chegar eu vou vencer Pois sei que Deus vai me ajudar Pois Ele nunca deixa um junto perecer E se alguém se levantar contra mim Vai ter que se entender com Deus Pois Ele é fiel pra cumprir o que me prometeu No momento certo as promessas vão se cumprir Mesmo que as circunstâncias digam não Não posso me esquecer que quem me prometeu foi Deus Por isso eu não vou temer E se a luta chegar eu vou vencer Pois sei que Deus vai me ajudar Pois Ele nunca deixa um justo perecer E se alguém se levantar contra mim E se alguém se levantar contra mim Vai ter que se entender com Deus Pois Ele é fiel pra cumprir Pois Ele é fiel pra cumprir o que me prometeu Pois Ele é fiel pra cumprir Pois Ele é fiel pra cumprir E se alguém se levantar contra mim Eu andei sem destino, perdi a razão Na estrada da vida eu fui na contramão Mergulhei de cabeça no abismo sem fim Loucura e tristeza eram partes de mim No terrível espinho do pecado eu crisei A ponta entre a vida e a morte eu cruzei Outro lado eu vi meus pedaços no chão Minha alma vagava na escuridão Nas garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estevi mal Sou um dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui encanto Já fui fonte seca, hoje eu sou um oceano Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou No terrível espinho do pecado eu pisei A ponta entre a vida e a morte eu cruzei Outro lado eu fui meus pedaços no chão Minha alma vagava na escuridão Nas garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estevi mal Sou um dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui encanto Já fui fonte seca, hoje eu sou um oceano Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Eu hoje estou bem, mas já estevi mal Sou um dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui encanto Hoje eu sou verdade, mas já fui encanto Já fui fonte seca, hoje eu sou um oceano Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Jesus consertou Jesus consertou Jesus Ele é o Senhor dos Reis Ele é o Senhor Jesus é O Rei dos Reis Senhor Para sempre Ele é Jesus é O Rei dos Reis Ele é o Senhor dos Senhores Oh, Jesus é o rei dos reis Senhor para sempre ele é Oh, oh, que maravilha eu sou Lavado do sangue de Cristo Oh, morar no céu eu vou Na nova Jerusalém Jesus é a luz do mundo Nele encontrei o perdão Não só que maravilha achei Nele encontrei salvação Rei dos reis Ele é Ele é o rei dos reis Jesus é o rei dos reis Ele é o senhor dos senhores Ah, Jesus é o rei dos reis Senhor para sempre ele é Oh, sei que chorar jamais No céu não haverá mais pranto Oh, bom Jesus Cristo estou Hoje não choro, só canto Vem amigo, vem correndo Deus tem pra te solução Oh, agora cante assim Cristo vive em mim Jesus é o rei dos reis Jesus é o rei dos reis Ele é o senhor dos senhores Jesus é o rei dos reis Senhor para sempre ele é Jesus é o rei dos reis Ele é o rei dos reis Senhor para sempre ele é Senhor para sempre ele é Não, não, não Ele é o senhor dos senhores Oh, Jesus é o rei dos reis Senhor para sempre ele é 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 Seu socorro já vem vindo, pode ter certeza, Deus já vai chegar Com o seu poder imenso, toda a sua dor Ele vai estar Ele vem de socorro, retirada a solidão, desespero que não tem Dei te fazer com isso, eu vou te tirar da dor, vou te fazer feliz Sei que não dá nada a passo, os pensamentos às vezes tem só pra te sufocar Fazendo o retorno ao passado, que te traz lembranças e te magoar Mas Deus já decretou vitória pra você aqui, irmão, nesse lugar E todo temporal de lágrimas Deus vai fazer cessar Pra Deus não existe impossível, tudo Ele pode fazer Veja que a vitória está vindo pra você E quem viu você chorar, sorrindo agora vou te ver Pois a prova já passou e agora é só vitória, irmão, pra você Seu socorro já vem vindo, pode ter certeza, Deus já vai viver Já vai chegar Com o seu poder imenso, toda a sua dor Ele vai estar Ele vem de socorro, retirada a solidão, desespero que não tem Vem te fazer com isso, eu vou te tirar da dor, vou te fazer feliz Sei que não dá nada a passo, os pensamentos às vezes tem só pra te sufocar Assim por retornar o passado, que te traz lembranças e te magoar Mas Deus já decretou vitória pra você aqui, irmão, nesse lugar E todo temporal de lágrimas Deus vai fazer cessar Pra Deus não existe impossível, tudo Ele pode fazer Veja que a vitória está vindo pra você E quem viu você chorar, sorrindo agora vou te ver Pois a prova já passou e agora é só vitória, irmão, pra você Pois a prova já passou e agora é só vitória, irmão, pra você Por muito tempo eu tive que lidar com a desconfiança Não acreditaram nas promessas que o Senhor havia feito pra mim Me apontaram o dedo e me disseram Você não vai conseguir Eu vou pagar pra ver Você desiste Quando eu pensei que não havia mais jeito pra mim Deus estava ali Meu filho, eu tô contigo na peleja Porque eu prometi eu vou cumprir E se o mar está na frente ele ia abrir pra mim Se a muralha é muito grande ele faz cair Porque ele tem, ele tem todo o poder E se a tempestade é longa logo vai passar Se as ondas se agitam ele acalma o mar Porque ele tem, ele tem todo o poder Por muito tempo eu tive que lidar com a desconfiança Não acreditaram nas promessas que o Senhor havia feito pra mim Me apontaram o dedo e me disseram Você não vai conseguir Eu vou pagar pra ver Você desiste E quando eu pensei que não havia mais jeito pra mim Deus estava ali Meu filho, eu tô contigo na peleja Porque eu prometi eu vou cumprir E se o mar está na frente ele ia abrir pra mim Se a muralha é muito grande ele faz cair Porque ele tem, ele tem todo o poder E se a tempestade é longa logo vai passar Se as ondas se agitam ele acalma o mar Porque ele tem, ele tem todo o poder E se o mar está na frente ele abre pra mim Se a muralha é muito grande ele faz cair Porque ele tem, ele tem todo o poder E se a tempestade é longa logo vai passar Se as ondas se agitam ele acalma o mar Porque ele tem, ele tem todo o poder Se está tudo obscuro E não tem saída pra você Se o abismo é tão profundo E não tem pra onde correr Tantas lutas tem passado Espinhos tem atravessado Caminhos que são labirintos E não tem saída Eu também passei por essa situação Mas surgiu uma luz em meio à escuridão E essa mesma luz vai ajudar você Basta você chamar que vem te socorrer E nesse deserto ele vai te tirar Águas cristalinas irão transbordar Esse é o Deus que morreu por ti E em sua vida ele quer agir E em sua vida ele quer agir Espinhos e flores vão se transformar As trevas e luz pra te iluminar E o caminho certo você vai seguir E desse labirinto você vai sair Eu também passei por essa situação Mas surgiu uma luz em meio à escuridão E essa mesma luz em meio à escuridão Eu também passei por essa luz em meio à escuridão Basta você chamar que vem te socorrer E nesse deserto ele vai te socorrer E nesse deserto ele vai te tirar Eu também passei por essa luz em meio à escuridão Eu também passei por essa luz em meio à escuridão E as trevas e luz pra te iluminar E o caminho certo você vai seguir E desse labirinto você vai sair E desse labirinto você vai sair Olha só mais uma vez, eu estou aqui Balancei, mas eu continuei de pé Tentaram me destruir E os sonhos que o Senhor tinha para mim Me jogaram no buraco para me parar Mas vou continuar E se tudo está difícil Mas eu não desisto, eu vou cantando aleluia Aleluia Podem falar mal de mim Mas eu vou prosseguir Eu vou cantando aleluia Aleluia E se tudo está difícil Mas eu não desisto, eu vou cantando aleluia Aleluia Podem me apedrejar Mas eu não vou parar Eu vou cantando aleluia Aleluia Olha só mais uma vez, eu estou aqui Balancei, mas eu continuei de pé Tentaram me destruir E os sonhos que o Senhor tinha para mim E os sonhos que o Senhor tinha para mim Me jogaram no buraco para me parar Mas vou continuar Aleluia E se tudo está difícil Mas eu não desisto, eu vou cantando aleluia 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 Não podem falar mal de mim Mas eu vou prosseguir Eu vou cantando aleluia Aleluia E se tudo está difícil Mas eu não desisto, eu vou cantando aleluia Aleluia Pode me apedrejar Mas eu não vou parar Eu vou cantando aleluia Aleluia Mas eu não desisto, eu vou cantando aleluia 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 Mesmo que não haja fruto na videira Mesmo que não haja flores no jardim Até mesmo que a figueira não floresça Nem chova na terra e nem a erva cresça Há um Deus do céu olhando para mim O que eu não posso é ficar calado Estando feliz ou mesmo atribulado Ainda louvarei seu nome mesmo assim Eu louvarei ao Senhor Na alegria ou na dor Cantarei Ele é o meu salvador Ele é o meu salvador Ele é o meu Senhor Ele é rei Eu louvarei Eu louvarei ao Senhor Eu louvarei ao Senhor Na alegria ou na dor Cantarei Ele é o meu salvador Ele é o meu Senhor Ele é rei Ele é rei Eu louvarei a Ele na paz Eu louvarei a Ele na paz ou na guerra Eu louvarei a Ele na paz ou na paz Ele é o meu salvador Ele é o meu salvador Ele é o meu Senhor Ele é rei Eu louvarei ao Senhor Eu louvarei ao Senhor Ele é o meu salvador Ele é o meu salvador Ele é rei Ele é o meu salvador 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 Eu louvarei ao Senhor Na alegria ou na dor Cantarei Ele é o meu Salvador Ele é o meu Senhor Ele é Rei Eu louvarei ao Senhor Eu louvarei ao Senhor Na alegria ou na dor Cantarei Cantarei Ele é o meu Salvador Ele é o meu Senhor Sim, Ele é Rei Sim, Ele é o meu Senhor Sim, Ele é o meu Senhor Sim, Ele é o meu Senhor Sim, Ele é o meu Senhor